Estrear o novo manto, bora treinar que tá todo mundo treinando. Lançamento 2022, mais uma vez temos o manto da brutalidade. De pp a 4g, lojadabrutalidade.com.br Em pensar que nessa época eu comecei a vender os mantos no balcão da farmácia, na recepção da academia, pelo message do Facebook com a mochila maluca nos desafios de mountain bike ao longo de Minas Gerais. 2022, Promete! Não vendemos bicicletas ou uniformes de ciclismo, fabricamos sonhos. Promete!